...da Juazeirense autorizado, 17 minutos e meio, cobrou o escanteio, segundo pau Daniel, de primeira, que golaço! Gol da Juazeirense! Uma pintura de gol! Daniel, você foi muito elogiado durante a transmissão, autor de um gol ontem em Tura, queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua presença também no ataque, esse é o segundo gol no campeonato, está se igualando aos artilheiros da Juazeirense, já era ideia, obrigado pela artilharia também? Sim, acho que a gente trabalha com o intuito disso, o professor sempre me dá essa liberdade de poder chegar, é claro que com bastante responsabilidade, mas graças a Deus, eu só tenho que agradecer a ele por me dar esse presente de mais um gol, mas continuar trabalhando. O mais importante de tudo hoje aqui foi a vitória, e graças a Deus a gente pôde somar os três pontos, a gente sabia desde o início como seria difícil essa partida, mas o objetivo foi concluído e graças a Deus vencemos. Eu não sei se você está sabendo, mas com essa vitória a Juazeirense já está garantida na semifinal, qual a alegria, como você se sente sabendo que marcou o gol da classificação? Sim, acho que é muita felicidade, mas isso aí é dia a dia, é muito trabalho, essa equipe tem jogadores que estão com o mesmo intuito de sempre buscar os objetivos, e aí a resposta é essa aí, é classificado, duas rodadas de antecipação, é muito trabalho, fute de muito trabalho, que os objetivos vêm sendo concluídos. E eu vi que na comemoração teve uma dancinha ali especial, algo combinado, você poderia contar para a gente o significado da comemoração? Não, a gente brinca muito durante a concentração, durante o dia, e eu tinha combinado com o Clebson, na verdade era se ele fizesse o gol, né? Mas acabou que acabou eu fazendo o gol ali, você vê como é que o grupo todo é unido. Combinei com o Clebson e todo mundo foi para a comemoração ali, mas feliz sim, e agradecer a Deus por tudo, e graças a Deus a gente conquistou nosso objetivo. Primeiro que era classificar.